Um jovem considerado o químico de uma facção criminosa acabou preso depois de uma abordagem policial. Os militares descobriram que ele era responsável pelo refino e pela distribuição da cocaína, que tinha uma marca registrada e tudo mais, viu? Essa é a primeira prisão do rapaz, mas de cara já rendeu um prejuízo de meio milhão de reais para essa quadrilha. A droga e o material para preparo e refino estavam escondidos em uma casa. Um imóvel que não levantava suspeitas e ficava bem em frente a uma igreja, no setor São José, em Goiânia. Ali morava um jovem de 27 anos e a namorada, que estuda para concursos públicos. Dentro da casa, em meias roupas, pertences do casal, foi encontrado quase meio milhão de produtos ilícitos. A função dele é a chamada função de bruxo, que é o químico da associação criminosa. Ele tem um conhecimento da quantidade exata que ele tem que fazer da mistura ali, dessa droga, que inclusive tem as suas características. Ela tem um selo, no caso ele utilizava o selo HB20, que é o que comprova a pureza da droga dessa organização criminosa, dessa associação criminosa. Para chegar até esse suspeito, a polícia militar contou com a denúncia de pessoas que viram a venda de drogas. Na denúncia já constava que ele utilizava um veículo Gol, de cor branca. Então, diante dessas informações, das reiteradas informações, nós enviamos a equipe tática para as redondezas ali, num horário que diziam que ele trafegava. Foi efetuada a abordagem em um veículo cujo indivíduo estava em atitude suspeita. E já foi encontrado dentro desse veículo aí um quilo de cocaína. O jovem, que nunca havia sido preso, deve responder pelo crime de tráfico. Essas associações criminosas preferem pessoas que não tenham passagens, justamente para ser mais difícil que a polícia identifique onde está essa droga armazenada.